e boa noite minha galerinha outra vez ela tem um videozinho aqui para mostrar a vocês essa é a tração para comemorar o fazimento do piso que a gente terminou aí ó eu pedi uma pizzazinha aqui ó uma coca-cola original só para a gente comemorar que eu estava aqui tava passando minha filha de barriga meus amigos aqui ó ainda tenho aqui batendo aqui na barriga só ele tá sentindo cheiro aqui da pista e tá tomando água só com cheiro veja só e quando ele chega perto dessa caixa de cartão aqui tem uma celebridade dessa aqui dentro aqui isso aqui é o primeiro invocado faz assim ó aí ele pô aí merece né dá um ancho aqui os ajudando aqui porque senão ele não vai gravar comigo aí eu não gosto de reclamação aí fica tudo me babando depois aí uma ótima noite para vocês aqui ó oferecendo aqui a todos os meus seguidores apesar da questão distante mas eles vão ver né graças a Deus o meu trabalho no esforço nessa hora da noite nove horas vamos ver é uma ótima noite para todos vocês aqui que curta e manda aí um atrizinho de novo aí a pizza assim que tá maravilhinho roxinha ótima noite ok